Pra defender o meu Rio Grande, não pode se curvar Tem que ter força e confiança, tem que me representar Defende o que é certo com coragem, enfrenta de cabeça erguida cada desafio Ao lado da verdade, com força de vontade pra endireitar o Brasil Homens, uma voz que não se cala e não se cansa Que traz no olhar a esperança Briga pelo que é certo, defende o nosso lado Homens, homens, o meu deputado Homens, levanta a minha voz, me representa E o que vier, junto a gente enfrenta Eu vou convidar sempre ao nosso lado Homens, 25, 22, o meu deputado 25, 22 25, 22 Homens, eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Homens, o meu deputado 25, 22 25, 22 Homens, eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Homens, o meu deputado Homens, o meu deputado Homens, deputado federal Pra defender o meu Rio Grande Não pode se curvar Tem que ter força e confiança Tem que me representar Defende o que é certo com coragem Enfrenta de cabeça e lida cada desafio Ao lado da verdade Junto com Bolsonaro pra endireitar o Brasil Homens, uma voz que não se cala e não se cansa Que traz no olhar a esperança Briga pelo que é certo, defende o nosso lado Homens, homens, o meu deputado Homens, levanta minha voz, me representa E o que vier, junto a gente enfrenta Eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Homens, 25, 22 O meu deputado 25, 22 25, 22 Homens, eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Homens, o meu deputado 25, 22 25, 22 Homens, eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Homens, o meu deputado Eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Homens, o meu deputado Homens, deputado federal Homens, eu vou com quem tá sempre ao nosso lado Obrigado.